A saída é do Corinthians, vamos para o segundo tempo. No placar do Morumbi, Palmeiras 1, gol de Zinho. Corinthians 0. Zé Aparecida, Saman Neto ali. E agora um minuto de silêncio no início desse segundo tempo. A homenagem póstuma ao seu Stéfano, pai do Marcelo, o zagueirão do Corinthians. Falecimento ocorrido há dois dias atrás. Uma pessoa muito querida pelos jogadores do Corinthians. E está aí o Marcelo que deve estar vivendo um momento difícil. Mas mostra a sua garra e começa o segundo tempo. No Morumbi, 45 minutos que podem ou não definir a sorte do Campeonato Paulista. Para que o jogo termine, nesses 90 regulamentares, o Corinthians precisa no mínimo empatar. Você vê o placar de 1 a 0 Palmeiras, que precisa vencer. Forçar a prorrogação e nela tem o direito de jogar pelo empate. Por ter a melhor campanha ao longo de todo o campeonato. Olha aí o Antônio Carlos, tirou de qualquer jeito da área. Antônio Carlos fica ali na área. O Corinthians vai todo para o ataque. Desvio de viola. Sabra de Mazinho, bota no chão. Edilson. A opção do Palmeiras na esquerda, Roberto Carlos. Veja como o Evair se mexe junto com ele. O Evair conserta um passe meio torto. Chama Daniel, recomeça o Palmeiras. É o começo do segundo tempo. Aí a falta de Marcelo. Falta em cima de Roberto Carlos, o lateral do Palmeiras. O som maior é da torcida do Palmeiras no Morumbi, começo do segundo tempo. Palmeiras no ataque. César Sampaio na virada. Roberto Carlos olhou, caprichou, o cruzamento é dele. Tirou Marcelo. Só para César Sampaio, rasgou de qualquer jeito. Marcelinho. Rápido e esperto Edilson. Só que está na contramão. Pois é, e se o jogo terminar assim, com a vitória do Palmeiras, vai acontecer um intervalo de 10 minutos antes da provocação, que será 15 por 15, sem intervalo. A informação de Mauro Naves. Fedeu bem Antônio Carlos. Melhor o Corinthians, Marcelinho. Veio de campo do Palmeiras, marcando muito. Marcelinho recompõe. Paulo Sérgio. O set do Palmeiras, marcando o do Corinthians. Bola fora dele, mundo, cobrança rápida do Corinthians. Corinthians que tem pressa, 1 a 0, Palmeiras. Tupanzinho, rasgou-tando o Carlos. Aí o zagueirão do Palmeiras indo para a área. Sérgio aqui. Olha, confere os detalhes do posicionamento da sua defesa. Combrança forte na área. Marcelinho vai brigar. Ezequiel. Ali não há muito espaço, não. O contra-ataque do Palmeiras. Edmundo fugiu, Evair, pelo meio. Sai de Marcelinho. Ricardo protege. No recuo é com o pé, Ronaldo. Sai jogando. Mas havia falta cobrada rapidamente pelo goleiro do Corinthians. Você revê no detalhe, o empurrão em cima do Ricardo. Ele mesmo, do Edmundo. Protegeu, Viola está com ela. Encarou o Antônio Carlos. Melhor a posição do Antônio Carlos que se antecipa. Vantagem, Palmeiras. Vazinho. Ezequiel na roubada de bola. Marcação forte do Palmeiras no meio de campo. Falta em cima do... Falta do Marcelinho em cima do Edilson. Olha no detalhe, as pernas. A vontade, o desequilíbrio. E o Marcelinho. Masinho bota na frente. Ricardo tirou. Edmundo repõe. Está na categoria, espera o Masinho passar. Passou na hora errada, é só... De Ronaldo essa bola. Aí o jeito do Masinho foi voltar para a marcação. Está em cima, Tupanzinho brigando. Roberto Carlos, melhor. Daniel. Bateu no juiz, voltou por justiça para o Daniel. Evair, olha só, bom momento. Ele vai para a área, saiu de um, de outro. Bem na bola, Marcelo. Último, olha aí. Agora o Corinthians, Marcelinho. Vacilou, Ezequiel. Palmeiras de novo. Edmundo. Masinho passa pela direita. Edmundo prefere o meio. E o Evair estava impedido. O que está jogando o Evair. Apesar do impedimento, olha só. Nessa câmera dá para você ver quem estava. Bem marcado o impedimento pela bandeirinha de Aliso Domingo. Roberto Carlos bota no peito, bota no chão, olha. Está na frente para Evair, a antecipação de Marcelo. Cinco minutos passados, segundo tempo no Morumbi. Um Palmeiras, gol de Zinho. Marcado no primeiro tempo, zero Corinthians. A festa, por enquanto, dessa torcida do Palmeiras. Vai Evair na área, bola de Roberto Carlos. Leandro matou bem. Sai da moral, lateral do Corinthians. Tupanzinho. Falta do Daniel nele. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Olha o Tupanzinho tentando a inversão. E olha, brigando, César Sampaio, cabeça na bola. Ezequiel. Paulo Sérgio fica perto dele. Ele prefere recomeçar com o Ricardo. Marcelinho. E ela faz a volta. Paulo Sérgio está na esquerda. A marcação do Mazinho, lateral do Corinthians. Outra vez, o Paulo Sérgio vai no embalo tentar colocar na área. Essa reposição lateral. Ele consegue. Ezequiel brigou. E Tilson também. Marcelinho, pega a sobra. Olha a pressão do Corinthians. Tupanzinho. Tonhão, beleza na antecipação. Evair. O Tonhão foi derrubado. A vantagem no Palmeiras. Olha aí o perigo desse contra-ataque. Quatro contra três. Zinho pela esquerda. Entortou a Marcelo. Evair pelo meio. Olha a chance pro Edmundo. Bateu na trobe. Mas que coisa linda esse contra-ataque do Palmeiras. De pé em pé, Juca. Uma beleza de jogada de todo o ataque do Palmeiras. Que se movimenta muito bem. Que está com a faca e o queijo na mão. Porque tem muito mais espaço pra jogar. Põe o Corinthians pra correr atrás da bola. E o Corinthians, você vê de novo aí. Todo o lance, a bola sendo trocada de pé em pé. O Edmundo dá uma varada. E ela explode no travessão. E acaba perdendo a chance de fazer o segundo. No segundo gol ele que dá a partida, pelo menos no que diz respeito, até uma eventual prorrogação. E ela bateu na vara que segura ali a rede. Mas tamanha força parecida com o partido na travessão. Você viu pela outra câmera. Além da posição legal do Edmundo. Mas ela não bateu na trave. Olha ele de novo. É a opção de velocidade e de talento do contra-ataque do Palmeiras. Cruzamento na área. Marcelo não deixa ele a chegar. O Corinthians tem um problema grave, evidentemente. O que faz? Segura um pouco. Pra tentar o gol. Olha o Evair. O ponto fundamental do ataque do Palmeiras. E segura a bola. Zinho. Antecipação do Leandro. Entendeu legal. Tupanzinho. Boa. A evolução do Corinthians no toque de primeiro. Até Marcelinho. Aí a marcação do meio de campo do Palmeiras. Tirou a velocidade do contra-ataque. Tupanzinho. Marcelinho. Viola. Fugiu Tupanzinho. Viola. Prefere ir na dele. Antônio Carlos. Tenta o cruzamento. A bola sai. Escanteio para o Corinthians. A Globo vir e mexe e mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. É futebol. É Coca-Cola. Deu pra gente ver no replay. Que o desvio foi do Antônio Carlos que chegou na marcação. É o Corinthians no ataque 1 a 0 Palmeiras. Quase 10 minutos. Segundo tempo. Cruzamento aberto. Marcelo na cabeça. Sérgio bem colocado. Veja por essa câmera colocada em cima do gol do Sérgio. Lá no fundo a cabeçada do Marcelo. Como estava bem colocado no goleirão do Palmeiras. Ela não foi com muita força não. Recomeça o Corinthians. Paulo Sérgio com Ezequiel. Está se mandando mais o Ezequiel. O Corinthians está com 10 jogadores desde a expulsão ainda no primeiro tempo do Henrique. Quarto zagueiro. Alta. Alta do Edilson em cima do Paulo Sérgio. E esse é um cuidado. É um cuidado que a defesa do Palmeiras precisa tomar. Porque é das poucas chances que o Cruzes vai ter no jogo. Que é exatamente de trocar a bola no intermediário e ganhar a falta. E o Neto que está aí. Seis meses atrás de um gol de falta. E numa dessa acontece. Agora a torcida do Corinthians está quieta. E ela tem que jogar pelo décimo primeiro e pelo décimo segundo jogador. Agora ela se levanta. O que o Marcelinho pediu. Expectativa na cobrança de Neto. Quando a bomba explodiu na barreira. Marcelinho. Ficou fácil, fácil para o Palmeiras. Ele preferiu mandar para frente do que perder a bola ali no meio de campo. Aí o lateral Leandro Silva. De 25 anos. Lateral direito do Corinthians. Amanhã, três da tarde. Mundial de Fórmula 1 ao vivo para você. Grande prêmio do Canadá. Direto de Montreal com Galvão Bueno, Reginaldo Leme e Roberto Cabrini. Ganhou o Paulo Sérgio a briga e César Sampaio a sobra. Ezequiel. Marcelinho. É o Corinthians de novo. Olha como ele tenta dar velocidade. Neto. Marcelinho. Leandro chega para ajudar. A opção do cruzamento. A sobra. Viola tenta colocar no meio. Zinho domina. Tem sutileza. Antônio Carlos. Espera dar o tempo certo. Toca para o Zinho. Botou o Ezequiel para a marcação dele. Edilson não entendeu a vez do Corinthians. Quase 12 minutos, segundo tempo. Um Palmeiras. Gol de Zinho. Marcado no primeiro tempo. Zero Corinthians. Marcelo. Olha a falta do Evair nele. Agora a pressa do Corinthians. Todo mundo marcado fica difícil. Marcelo fica na dúvida. Outra falta agora em cima do Marcelinho. Olha bem perto dela. Você vê a falta do Edmundo de novo. Viola matou, botou no chão. Acionou Ezequiel. Volta todo o Palmeiras para a marcação. Esticada para o Viola. Antônio Carlos não deixa. Paulo Sérgio abriga de Viola. Sobra de Antônio Carlos. Evair faz o ponto. Faz o peão. Aciona César Sampaio. Marcelinho marca. Ezequiel também. César Sampaio consciente. Vira na esquerda para Roberto Carlos. Inversão no ataque do Palmeiras. Evair pedindo pelo meio. Edmundo prefere o toque. Zinho agora o Evair. Procura a tabela. Que bolão para o Mazinho. Pediu o cruzamento. Evair. Mazinho preferiu o cruzamento forte demais. Bola está em jogo. Roberto Carlos ainda. Outro cruzamento. Tupanzinho acalma o Corinthians. Mas passa errado. E come Palmeiras. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você tudo a ver. Pique São João. Maneira emocionante de juntar dinheiro. O esforço do Mazinho na frente da sua torcida. Ela gosta. Torcida do Palmeiras está contente. Com o placar e com a determinação. 24 passes errados. Erros cometidos pelo Palmeiras. 21 pelo Corinthians. 45 passes errados. Em 60 minutos de jogo praticamente. É o Corinthians que está no ataque. O César Sampaio fica por conta da marcação do Viola. Cabeceia César Sampaio. Olha a sobra. Leandro. Ezequiel. Tonhão sai do Leandro. Olha o zagueirão onde está. Edmundo está livre. É para ele. Saiu o Ronaldo. Atenção pode ser. Falta. Opa. E agora? Expulso. Tem que ser expulso. Era o último jogador. O cartão vermelho está na mão direita do José Aparecido. Olha aí. Expulso o Ronaldo que era o último jogador. O Edmundo também. O Edmundo. Ronaldo faz a falta nesse instante. Nesse instante você revê aí. A falta do Ronaldo, goleirão, em cima do Edmundo. Me parece que foi o Tonhão número 4, viu, Luiz Alfredo? Mas por quê? Ele não fez nada? O Ronaldo está ensinando ali que teria levado uma cotovelada na sequência daquela jogada. Vamos ver de novo. Veja aí. Ele faz a falta. Olha aí. Não houve nada. A expulsão do goleiro é clara. Já tinha um amarelo. E além desse amarelo, fez essa falta, que é a falta digna de expulsão. Correta a atitude do juiz. Agora, se ele vier expulsar algum jogador do Palmeiras, ele está inventando. Veja na repetição. A expulsão foi clara. Ele não está sendo expulso. Esse ângulo deu para a gente ver bem que não era o último jogador. Mas a gente lembra que o Ronaldo já tinha cartão amarelo, goleirão do Corinthians, e cometeu essa falta, que é no mínimo passível de cartão amarelo. E aí o Tonhão foi lá e agrediu o Ronaldo. Não achei que tenha agredido. Queria ver outra vez. Eu acho que ele apenas se aproximou do Ronaldo e eventualmente encostou no Ronaldo. Não tinha por que tê-lo agredido. A verdade é a seguinte. Parece que o Corinthians... Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Vai chegando o Tonhão. Veja aí. Não, não. Não aconteceu nada. Ao contrário. O Ronaldo é que ainda tentou cabeceá-lo. Não aconteceu nada. Não é possível que o Tonhão tenha sido expulso. Agora, parece que o Corinthians não conversou bem no intervalo. Porque era tudo que o Corinthians não podia fazer. Ter o seu goleiro expulso. Tome o segundo gol. Aquele raciocínio que valia para o Henrique. Tome o segundo gol, mas fique razoavelmente inteiro. Você vê aí o cartão vermelho. Infelizmente, com toda a justiça mostrada para o Ronaldo. O Corinthians fica com nove jogadores. Vai ter que pôr o goleiro em Wilson. Mas é tirar mais um jogador. E realmente assim fica impossível o Corinthians virar. Faltou cabeça para o Ronaldo. E aí a gente vê como... É, e vai sair o Tupanzinho, viu? O número 15 para a entrada do Wilson. Realmente o Tonhão não fez nada. Por esse ângulo dá para a gente ver bem a encenação do Ronaldo. Agora eu arrisco dizer o seguinte. Se por hipótese o Corinthians sair do Morumbi hoje campeão, terá escrito uma das páginas mais fantásticas da história, não do futebol brasileiro, mas do futebol mundial. Não é possível a essa altura sonhar com o título. Só essa mística maluca que às vezes, que às vezes não, que com frequência toma conta do Corinthians. É lamentável, mas o zagueiro Tonhão foi expulso. Está saindo do campo pelo lado oposto em direção aos seus vestiários. O juiz foi na onda, o Ronaldo foi expulso e espertamente provocou a expulsão do Tonhão que está sendo expulso. Aí, Arnaldo, eu nem diria que espertamente. Eu diria que o Zé Aparecido queria algum motivo para expulsar alguém do Palmeiras para dar uma compensada, porque é de uma profunda injustiça a expulsão do Tonhão, que aliás, originou todo o lance numa jogada belíssima, servindo o Edmundo como se fosse um jogador capaz de grandes lançamentos. Agora 18h30, olha a cobrança de falta, a bola por cima. É tiro de meta para o Wilson, que acabou de entrar exatamente no lugar do Topanzinho. Corinthians com 9, Palmeiras com 10, porque também foi expulso o quarto zagueiro Tonhão. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. Cobrança de Wilson. O jogo fica realmente dramático e cada vez mais emocionante. Corinthians com 9, Palmeiras com 10 jogadores. No placar, 1 a 0, Palmeiras. O Corinthians joga pelo empate. O Palmeiras precisa ganhar nos 90 regulamentares e forçar a prorrogação. Enquanto você rever a falta em cima do Paulo Sérgio. E a possibilidade da reação corintiana, a luz da expulsão do Tonhão, ela fica menos heróica do que eu havia imaginado. Até porque agora o jogo tem mais espaço. Embora o Corinthians vá se desgastar mais, vá ter que correr mais. 9 contra 10 é muito menos difícil que 9 contra 11 do Tonhão. A cobrança de Neto. Aparecido simetricamente igual ao gol do Viola no primeiro jogo. A bola fácil dessa vez para o Sérgio. Outro lado, outro lado do campo. Você vê 20 minutos e 30 segundos. Fazer 21 minutos no segundo tempo, 1 a 0, Palmeiras. No domingo passado saiu a cobrança do Neto e o gol do Viola. 1 a 0, Palmeiras. E com a saída do Tupanzinho, o Nelsinho pediu para que o Paulo Sérgio novamente retornasse à ponta direita. E o Neto agora é quem entra pela esquerda. E agora, na verdade, é muito difícil para os jogadores do Corinthians obedecerem a qualquer esquema tático. Quer dizer, mais do que nunca, o que vai valer agora é o chamado coração no pico da chuteira quando as duas torcidas fazem uma barulheira infernal no Nelinho. Você viu no replay que estava realmente impedido? Aí a falta agora, olha o jogo, a falta em cima de Paulo Sérgio. O jogo vai ganhando cores dramáticas. E o técnico, Wanderlei Luxemburgo, coloca no aquecimento o zagueiro Alexandre Rosa. Marcelo. Corinthians com 9, Palmeiras com 10, 19, jogadores 3 a menos, mais espaço no campo, já destacava o jogo aqui. Marcelo. Leandro. Paulo Sérgio. Chegou aquele momento da decisão em que a alma vai falar muito. Tem hora que a decisão era feita, clara e explícita na base do coração. Provavelmente o Wanderlei Luxemburgo vai tirar o Daniel. Eu não faria essa alteração não. Palmeiras tem com o Daniel condições de proteção ali na quarta zaga. E eu não poderia o Alexandre Rosa nessa altura do jogo. Outra vez cobrança de Neto, Corinthians no ataque. E ela está na área. No desvio é escanteio. 50 faltas cometidas no jogo. 66 minutos. Foram 30 do Palmeiras e 20 por conta do Corinthians. 50 faltas cometidas até aqui. Esta decisão do Palestão. O jogo que fica, minuto a minuto, cada vez mais nervoso. Mais tenso. Bem ao jeito de uma decisão. E ela está na área. A cobrança do Neto. O Sérgio desviou. No complemento vai para fora outro escanteio. Segunda falha do Sérgio. E vai dar-lhe um esculacho, assim, bem dado. Mas a verdade é que o Sérgio vem fazendo uma boa partida. Olha só de novo. Uma bola que era praticamente dele. Que era a mente dele, sem dúvida. Mas tem direito. E o Corinthians fica na pressão. A cobrança de escanteio pela esquerda. Neto bem fechado. Bola vai para fora. Tiro de Neta para o Palmeiras. A Globo vira e mexe, mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet andando na frente. 1 a 0. O Corinthians de Neto precisa do empate. O Palmeiras com esse 1 a 0. Força a prorrogação. Quase 24 minutos. No segundo tempo, 1 a 0, Palmeiras. Ezequiel. Ricardo. Aí a clareada para o Leandro. Esse é o lado que está mais livre. Tem mais espaço. A Lu Sérgio está com ela. Marcelinho. Abertura para Paulo Sérgio. Recebeu de Leandro. Tem dois na marcação. Mazinho não deixa a bola chegar no lateral, Leandro. Olha que inversão do Zinho. Mas é que a bola passou na direção do Edilson, que estava impedido. Boa bola, boa bola, boa bola, Roberto. Pois é, em 2ª Federação Paulista estão aqui hoje 104.401 torcedores que proporcionaram o novo recorde nacional de renda. 18 bilhões, 154 milhões e 900 mil cruzeiros. A vai o Corinthians. Então o Evair voltou para marcar. Viola briga. Briga por um. Sai o Antônio Carlos, não. Está valendo, diz o juiz, segue a bola. Viola estava completamente isolado pela esquerda. E o Antônio Carlos está fazendo uma partida absolutamente perfeita. Plagueirão número 3 do Palmeiras, Antônio Carlos. 1x0 Palmeiras. Caiu o Edmundo. Ele fica ali na frente esperando, o Daniel se projeta. A opção fica sendo o Roberto Carlos pela esquerda. Olha a clareada do Zinho. Chamaram o Daniel para voltar para o meio de campo. Foi o César Sampaio. Mas ele tem liberdade. Você vê que ele tinha e não aproveitou. Preferiu o toque para o Roberto Carlos. Recebeu de volta o Daniel. Zinho. Tem o Mazinho pela direita. Tem o zagueirão Antônio Carlos que se projeta discretamente, timidamente. Tem o Edmundo que se manda na tele. Pediu, ela aí pode ser, Edmundo. Espetacular, Wilson. Salvou o Corinthians. Que grande chance. Perdeu o Edmundo, a bola está em jogo. Pressão do Palmeiras que jogam de bola. Agora, tranquilidade de Wilson. O Edmundo que joga muito bem, perde o segundo gol desses que a gente não pode perder em decisão. Aí, Leandro. 1 a 0, Palmeiras. Está aí o placar. 26 minutos passados do segundo tempo. O Corinthians precisa do empate. Com esse resultado, o Palmeiras força a prorrogação. Leandro. É tiro de meta, a bola bateu no lateral. Está certo. A bola não vira e mexe, mexe com você. Tudo em você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Aí, o goleirão, Sérgio. Na reposição de bola. O Palmeiras forçando a prorrogação. Joga pelo empate nela. O que tem a melhor campanha ao longo de todo o campeonato. Portanto, na prorrogação, a vantagem do empate passa para o Palmeiras. O Palmeiras forçando o palmeiras. Não vai usá-lo imediatamente, não. No que está certo. Quis ver como é que a defesa do Palmeiras ia se comportar sem o Tonhão. Está se comportando bem. Agora, ele põe todo mundo para cacete. Aí, o goleiro Wilson. Ronaldo foi expulso aos 17. Nesse segundo tempo. Olha a bola na área. Outra vez, Marcelo. Ezequiel. Viola com ela. Sai de um, sai de outro. Saiu do Edilson. Procurou o Neto. A falta em cima do jogador do Corinthians. Corinthians que busca no fundo da alma energia para buscar o gol de empate. Ezequiel. A gente lembra que o Corinthians tem nove jogadores em campo. O Palmeiras tem dez. Ezequiel faz a volta. Zinho. Que classe, que jogador. Que partida faz o Zinho. Abre Evair pela direita. O contra-ataque é para ele. Olha quem aparece no contra-ataque. O zagueirão Antônio Carlos. Zinho. São cinco jogadores do Corinthians. Evair deu a volta. Vai por um, por outro. Parou em Marcelo. O gigante corintiano Marcelo. Mas Zinho responde pelo Palmeiras. Olha o perigo. Atenção. Passou por todo mundo. Gol do Palmeiras. Evair. Batou, batou, botou lá dentro. 2 a 0. No replay a jogada de Mazinho. Consciente. Evair. Ele não perde. Ele não perdona. Ele faz 2 a 0. Outro ângulo. Veja só. Você bem perto do gol do Wilson. Evair aos 28. Faz 2 a 0. Palmeiras. A repetição para você em outro ângulo. Mazinho. Consciente o Mazinho. Evair perfeito. Simples. Mas definitivo. Toque de Evair. Veja. Por esse ângulo a visão geral da área. E a simplicidade do Evair. O equilíbrio psicológico para fazer o segundo gol. Palmeiras 2. Corinthians 0. Nós temos agora 29 e 30 do segundo tempo. Evair durante todo o jogo primou por estar bem colocado. Mais uma vez estava no lugar certo e empurrou para dentro. Agora a gente vai ver 15 minutos provavelmente de futebol morno. Com os dois times guardando força para jogar a prorrogação. É do regulamento. Não há por que o Corinthians agora partir para cima para tentar fazer 2 a 1. Palmeiras vai tocar bola. O Corinthians vai assistir e vai tentar buscar, sabe Deus da onde, forças para ganhar a prorrogação. O próprio Neto já gesticulou, já pediu isso para os jogadores do Corinthians. Se bem que se sai um gol do Corinthians, esquenta de novo. Mas o esforço de buscar o gol é que não compensa. Então agora, na verdade, se fosse box, o juiz interrompia e mandava começar a prorrogação. O toque de bala é do Palmeiras. Sua torcida vai ao delírio. 2 a 0, Palmeiras. Resultado que força a prorrogação e nela o Palmeiras joga pelo empate. Roberto Carlos no cruzamento. Ezequiel a escanteio. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você tudo a ver. É futebol. É Coca-Cola. Cobrança de escanteio pela direita do ataque. Leandro Silva fica ali na marcação do Edmundo. César Sampaio pega a tabela. Edmundo. A bola não chega até ele. Ricardo bota no chão. Neto briga. Na bola. Valeu a entrada. Daniel. Quem deu a calmada agora foi o Evair. Deu até uma bronca. O Mazinho pedindo calma pra ele. Em 1978 houve uma situação muito parecida numa decisão de São Paulo e Santos. São Paulo fez 2 a 0. São Paulo precisava levar o jogo pra prorrogação. E precisava vencer na prorrogação. Ao fazer 2 a 0 o jogo parou. Mas o Palmeiras não. O Evair tá com ela. Olha o Edilson. Tenta na habilidade. Ou a proteção de Ricardo. O jogo parou. Foi pra prorrogação. Um bate interessado ao Santos. E o Santos saiu também. Aí o Vanderlei Luxemburgo. O técnico do Palmeiras interno. O banco pedindo toque de bola. O toque que diminui o desgaste físico. Poupando os seus jogadores. É o que ele quer. Ficou claro ali na mímica do técnico palmeirense. É, ele já efetivamente não pensa mais em fazer modificação. Como o César Sampaio está jogando de zagueiro ao lado de Antônio Carlos. E o Corinthians não tem ponto esquerdo. Ele pediu para o Mazinho jogar no meio de campo. A Globo vira e mexe e mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Pique, ganhe dinheiro com a ajuda de São João. Aí o Leandro tenta se mandar. Neto. Falta nele. Falta do Antônio Carlos. Olha como... Quando o Carlos entrou, pegou o calcanhar do Neto. Ele viu bem perto do lance. O Corinthians venceu a primeira partida. 1 a 0. Ficou com a vantagem de jogar pelo empate. Mas o Palmeiras construiu esse placar de 2 a 0. Portanto, ficou uma vitória para cada lado. É uma necessidade da prorrogação. E nela, o Palmeiras, que tem a melhor campanha ao longo de todo o campeonato, fica com o privilégio do empate. Vai o Viola. Evidente que na prorrogação começa tudo de novo 0 a 0. Leandro. Ezequiel. Leandro está marcado pelo Roberto Carlos. Consegue mandar para o Neto. Gigante até no Carlos. Não deixa. Torcedor há de estar confuso com o fato de que o Palmeiras está ganhando de 2 a 0 quando o primeiro jogo foi 1 a 0 para o Corinthians. Mas no regulamento não previa a diferença de salvo de gol nos dois jogos. Se fosse 10 a 0 para o Corinthians no primeiro jogo, bastava o Palmeiras ganhar de 1 a 0 o segundo para levar a prorrogação e buscando o empate ser o campeão. E prorrogação começando com o final dos 90 para o final dos 90 para a prorrogação. Na verdade, a prorrogação é como se fosse um terceiro jogo de 30 minutos. Vamos ouvir o Nelsinho aqui. Nelsinho, o momento agora de já se poupar por uma prorrogação? Agora temos que administrar, temos que nos poupar até um pouco para esperar dar tudo na prorrogação. Aí o Mauro Naves ouvindo o Nelsinho, que pede a mesma coisa que o Vanderlei Luxemburgo para a moçada maneirar, guardar energias para a prorrogação. Nelsinho, ali no meio, fica só olhando. É o Corinthians com o Marcelinho. É até o momento para pôr a adrenalina em ordem, né? Até do ponto de vista do torcedor, para dar uma acalmada, parar para ver e aí jogar tudo nos últimos 30 minutos. Paulo Sérgio fica ali. Acabou ele sofrendo a falta. Do Edmundo. Simana Ezequiel. Neto tenta para o Viola. Para o Ezequiel. Está na área, no recuo. Segundo os corintianos. No toque não intencional, segundo o juiz, a bola do Palmeiras. Olha no replay. Jogada perfeitamente normal. Não houve a intenção deliberada de atrasar a bola para o goleiro. É o que diz a regra. Correto ou apareceu? Aí Arnaldo César Coelho, atento a José Aparecido de Oliveira, o juiz da decisão. Lateral Leandro, só foi a marcação do Edmundo. Recomece o Corinthians Marcelo. E é o toque de bola. 36 minutos passados deste segundo tempo, 2 a 0, Palmeiras. Zinho no primeiro tempo, Evair no segundo. Corinthians com nove jogadores expulsos. Ronaldo e Henrique. Palmeiras com dez jogadores expulsos. Antônio Tonhão. O jogo fica no toque de bola no meio de campo. Ezequiel. Olha a bola para o Paulo Sérgio. Deu o corte no Antônio Carlos, deu outro. Pautou companhia para ele ter a opção do passe. E o Antônio Carlos está engolindo a bola no jogo. A bola do Palmeiras. O Carlos não perdeu uma jogada. Recomeça o Palmeiras pela direita. É a decisão do Campeonato Paulista. 2 a 0, Palmeiras. Placar que leva. O jogo para a prorrogação. Dois tempos de 15, 30 minutos. 0 a 0 começando o placar da prorrogação. E nela a vantagem do Palmeiras de jogar pelo empate. Porque tem a melhor campanha do campeonato. Toque de bola, Antônio Carlos. Quem vai é o delírio maior aqui, a torcida do Palmeiras. Esticada de bola, Marcelo. Daniel para trás. Aí a tranquilidade vai no gol. Do Palmeiras, Edilson. Uma jogada que começou. Veja, nesse instante com a categoria do Evair, a bola bateu na trave. Edilson botou lá dentro. 3 a 0, Palmeiras. Outro ângulo para você. A tranquilidade do Evair. O Wilson põe nela a bola, bateu na trave. No goleirão. E Edilson cutucou, botou lá dentro. 3 a 0, Palmeiras. Definitiva a história dos 90 minutos regulamentares. Um outro ângulo para você. Um instante da calma do Evair. E do oportunismo do Edilson. 3 a 0, Palmeiras. Por essa câmera a gente vê lançamento legal. E uma jogada bonita do Daniel pela esquerda. O Evair teve calma. O Edilson veio na corrida. O oportunista mandou lá para dentro. O Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Dê férias para seus pés. Use Raider. E é por isso que eu não gosto de regulamentos complicados que não consagrem o turno e retorno. Vejam que situação. Quer dizer, um terceiro gol que não vale nada. O Palmeiras acabou o campeonato nove pontos na frente do Corinthians. Está ganhando de 3 a 0 o jogo com esse estado de agonia. Corre o risco. Vira a prorrogação. Toma um gol. E não ser o campeão. Não está certo. Por todos os méritos, o Palmeiras é o campeão. Viola ainda tentou cavar alguma coisa ali dentro da área. Antônio Carlos. Está aí o Viola. 3 Palmeiras, 0 Corinthians. A Globo vira e mexe. Mexe com você. Globo e você. Tudo a ver. Chevrolet andando na frente. Esse é o Ricardo que está tendo trabalho nesse momento de marcar o Evair. Fica aquele compasso de espera. O que é que vai acontecer nessa prorrogação? Enquanto o Edmundo tenta o dele. De um lado, Antônio Carlos gigante. Do outro, Marcelo gigante. É uma decisão. Está todo mundo respirando. Reequilibrando forças. Guardando o que tem para a prorrogação. Nós temos menos de 5 minutos para acabar o tempo regulamentário. Está implementando a prorrogação. O time do Corinthians entra com 9 e o time do Palmeiras com 10. Perfeito. Bem lembrado, Arnaldo. Nas mesmas condições do encerramento do jogo no tempo regulamentário. De novo. É um outro jogo que não é bem um outro jogo. Quer dizer, é um pouco demais para a cabeça do torcedor. Aí, Roberto Carlos. Não só do torcedor, como do Viola, que quando o Palmeiras fez o terceiro gol, veio perguntar para o Nelsinho se a prorrogação começava mesmo 0 a 0. Aí, o Antônio Carlos, que foi o destaque segundo o Cacpuri da defesa. E o Mauro Naves confirma lá embaixo qual é a expectativa do intervalo entre o final do tempo regulamentar e o início da prorrogação. É, eu conversei agora mesmo com o representante. Ele me confirmou um intervalo de 10 minutos e depois a prorrogação 15 por 15 sem intervalo. Aí, o José aparecido de Oliveira. Todo mundo está pedindo para ele encerrar. Mas, regularmente, ainda faltam alguns minutos. Faltam 3 minutos. 3 Palmeiras, 0 Corinthians nos 90 regulamentares. E essa prerrogativa ele não tem, né, Arnaldo? Se fosse juiz de boxe, o time adversário jogava toalha, mas não pode. Ele é obrigado a esperar os 45 regulamentares. É, e o detalhe é que nos 10 minutos os times não vão para os vestiários, vão permanecer em campo. Aí, Marcelo. Corinthians vence a primeira partida, 1 a 0. Almeiras vence a segunda, 3 a 0. Portanto, daqui a pouco a prorrogação em 30 minutos definitivos para a história do Palmeiras. Palmeiras estão noventa e três. E eu diria que é o primeiro momento dentro do campo melancólico nesse campeonato paulista. O primeiro. O primeiro momento em que, tecnicamente, não se vê nada. Felizmente, vamos ter 30 minutos pela frente de arrebentar o coração. Ah, sem dúvida. O único que permanece ainda com uma certa expressão tensa é o próprio Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras. Que conseguiu armar seu time para esses 3 a 0. E com isso levar o jogo à definição do título paulista para a prorrogação. E a gente lembra que o Corinthians vai com os seus 9 jogadores. E o Palmeiras com os seus 10 jogadores. Agora, o duelo é de som e de emoção. As torcidas gritam. A torcida do Palmeiras sente uma emoção maior, Juca. Olha, eu não sei quem sente uma emoção maior. Eu, particularmente, me arrepio inteiro de ver o que essas duas torcidas estão fazendo. Claro, a torcida do Palmeiras comemorando um chocolate em cima do Corinthians. E a torcida do Corinthians, de repente, tomando de 3 a 0, já começa a dar o ar da sua graça do que ela, eventualmente, possa fazer na prorrogação. Esse é um momento muito bonito do futebol. E elas têm paixão suficiente. A do Corinthians para ser o décimo e o décimo primeiro jogador. Como a do Palmeiras, de ser o décimo primeiro jogador no lugar do Tonhão. A festa, o show, é das torcidas aqui no Morumbi. Nesse momento em que o futebol quase que dá um tempo. Fica burocrático. Espera os 45. E que prorrogação nós vamos ter, hein? E um ano de emoção, hein? E num jogo sem vilões, porque, obviamente, não se pode imputar ao Henrique e ao Ronaldo. É, é, esse adjetivo. Realmente, erraram, mas não foram vilões na partida. Quando termina, felizmente, o jogo. Termina. Os 90 minutos regulamentares terminam com o apito de José Aparecido de Oliveira. 3 a 0, Palmeiras. Daqui a pouco, muita emoção pra você com a prorrogação que vai definir o título do Campeonato Paulista de 93. Segura.